Música Retornando com Sociedade de Ação desta sexta-feira, dia 20 de maio, aqui na Vale TV, canal 14 da NET, hoje recebendo a UMEP também, a Secretaria de Educação aqui da cidade de Novo Hamburgo, já que nós teremos a primeira semana municipal do brincar. Mas antes, gostaria de trazer sempre o nosso quadro Agenda Positiva, quadro que traz atividades às entidades filantrópicas de toda a nossa região. Esse quadro sempre em nome de André Schneider, Advogado Associados, André Schneider, Advogado Associados, na Rua Sapiranga, 90, sala 904, também no seguinte telefone, 3097-3747. 3097-3747. Caiu o papel no chão? Eu pego porque não posso deixar de falar que neste sábado, amanhã, dia 21, temos um chá beneficente ao Lar Colmeia de Campo Bom. Lar Colmeia de Campo Bom, realizando um chá beneficente, lá no espaço Casa Dona Sebastiana. Casa Dona Sebastiana, espaço, a partir das 3 horas da tarde, esse espaço no Bairro Celeste, na Rua Gustavo Vetter, número 62. Mais informações, no 3049-0155. Quem conhece o Lar Colmeia de Campo Bom, vale a pena ajudar esta instituição que há muito tempo abraça crianças em situação de vulnerabilidade social. Pois bem, nós temos também, todas as segundas e quintas-feiras, o brechó solidário da Amo Criança, Associação de Assistência Oncopediatria, Amo Criança, na Rua Vidal Brasil, 1695, Barremburgo Velho. Segundas e quintas-feiras, 8h30 da manhã, às 11h da manhã, às 11h da manhã e também de 1h30 da tarde, até às 5h da tarde, brechó solidário da Amo Criança, lá no bairro Hamburgo Velho. Também, todas as quartas-feiras, o brechó da Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, na Rua Tupi, 758, primeiro andar. Rua Tupi, 758, primeiro andar. Uma referência à Unimed, aqui na área central, ali na Rua da Unimed, todas as quartas-feiras, telefone de contato, 3036-1590. 3036-1590. São as atividades das entidades aqui da nossa região. Conversando com Regina Gomes, gerente da Educação Infantil da Secretaria de Educação aqui da cidade de Novo Hamburgo, e também Rosane Romanini, integrante da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, já que nós teremos a primeira semana municipal do brincar. Eu findei no primeiro bloco, falando da importância do brincar e da mudança que está tendo na forma de brincar das crianças. Que tipo de brincadeira nós teremos nessa semana de brincar? Pandorga? Que tipo de brincadeira nós teremos? Então, essa programação da primeira semana municipal do brincar, ela está sendo produzida, construída por muitos parceiros. Importante dizer que essa não é só uma programação que envolve as escolas, que envolve a Secretaria de Educação, mas uma programação construída a muitas mãos, pensada por muitas pessoas. Justamente porque o brincar não pode ser só algo que acontece dentro da escola. Entendemos que sim, que a escola deve estar muito envolvida e deve proporcionar muita brincadeira para as crianças e para os adolescentes, mas para fora da escola. Então, brincar em comunidade também. Então, por isso, muitas secretarias se envolvem nessa programação e entidades não governamentais, entidades da sociedade, que estão envolvidas nessa atividade também. Então, é brincar na rua. É a gente pensar que o brincar tem que voltar a acontecer em espaços mais livres, mais em contato com a natureza. Porque, como você disseste, Zé, lembrou bem, muitas vezes hoje, as crianças, de uma forma muito forte, a gente observa, têm brincado muito dentro de casa, em espaços fechados, muitas vezes confinadas em espaços muito pequenos. No celular. Exatamente. Utilizando só esse tipo de recurso. Computador, celular, internet. E muito pouco de relação humana mais próxima acontece por aí. Com o pai, com a mãe. Exatamente. Então, a gente quer pensar nisso. A proposta é, vamos nos desligar um pouquinho, nos desconectar um pouquinho da rede, dos computadores, e vamos nos conectar com as pessoas. Então, vir para a rua, brincar. Crianças com adolescente, com pai e mãe, com adulto, com idoso. Justamente fazer vínculo. E brincar das brincadeiras, aquelas que a gente lembra bem da nossa infância, e que foram tão boas, produziram tanta coisa boa conosco. Então, voltar a brincar de amarelinha, de soltar pipa, de pião, de carrinho de lomba. Essa é a brincadeira que a gente está propondo agora. Rosane, as professoras também brincam? Sim, as professoras brincam, precisam brincar. A gente tem conversado bastante entre grupos de professores, em formação também. Nós precisamos continuar a estudar esse brincar. Um brincar que precisa ser potente, valorizar esse brincar. Eu acho que os professores, profissionais que cuidam também da saúde mental, que são os psicólogos, eles também valorizam muito, e sabem que no brincar a criança apresenta conteúdos importantes para que as intervenções do professor, as intervenções desses profissionais da área da saúde possam ser direcionadas e possam ajudar as crianças. O que a Regina falava, eu gostaria de falar também, é a questão dessas brincadeiras, dessa programação que está invadindo a cidade. É um pouco essa ideia da semana. Quando a gente cria uma semana municipal do brincar, um projeto de lei que está no calendário da cidade, significa que a cidade vai ser invadida por essa brincadeira, e a gente está, nesse momento, ampliando redes, redes institucionais e não institucionais, como a Regina falou, isso sustenta mais esse lugar da brincadeira. Em relação a essas brincadeiras, todas da programação que está no site da prefeitura, que é imensa, vale a pena conferir, eu diria que toda essa brincadeira, que a gente faz uma relação com a brincadeira de tempos um pouco mais passados, eles fazem parte de um patrimônio, um patrimônio histórico, um patrimônio importante, cultural, que nós, adultos, temos o dever de apresentar para as crianças. Porque, às vezes, a gente diz, as crianças não brincam mais disso, mas elas não conhecem essa brincadeira. Elas nunca viram um carrinho de lomba? Elas nunca viram uma perna de pau, um elástico? Então, nós, adultos, nós, professores, a escola tem um papel importante nessa transmissão dessas brincadeiras do passado, porque a gente precisa apresentá-las. E elas se divertem, sim. Às vezes, a gente pode dizer, eles não vão gostar porque eles são muito tecnológicos. Sim, eles brincam e se divertem também. Eles nunca tiveram contato. Mas eles não conhecem. Então, ao conhecer, a gente vê que eles se divertem muito. E a gente tem relatos das escolas, das professoras, dos pais mesmos que fazem essa transmissão. É muito importante que os pais, talvez uma dica que a gente possa dar aqui, que os pais transmitam as brincadeiras que eles brincaram. porque esse processo de transmissão de pai e mãe para filho é importantíssimo. Tem que abrir um espaço da sua agenda para pai e mamãe responsáveis para brincar com a criança. Porque as crianças, às vezes, vão à tecnologia porque os pais não têm esse contato. Eu tenho um filho de 11 meses. Vai fazer um ano agora. A minha esposa é professora. Eu sei o que é a importância de pararmos um tempo do nosso dia a dia corrido para sentar com o filho e brincar com bola, com carrinho, seja o que for. Está faltando cada vez mais esse contato familiar com a criança. Rosane, não podia deixar de falar um pouco da OMEP. A OMEP aqui no município. Como um professor pode se associar à OMEP? Como é esse procedimento? A OMEP é uma ONG, um trabalho voluntariado. Nós nos reunimos uma vez por mês, mas, quando temos ações, nós temos reuniões com mais frequência. E qualquer pessoa, professor, interessado na infância, pode entrar na OMEP a partir do contato do nosso Facebook, OMEP-NH. É só entrar lá, deixar um recadinho, um endereço, um telefone e vir para... OMEP-NH. É isso. O OMEP-NH no Facebook tem a programação que nós vamos estar propondo, que eu gostaria de falar de duas, que são, nesse momento, que integram essa semana. Uma é no dia 4 de junho. Nós vamos trazer para Novo Hamburgo o filme O Começo da Vida, um filme muito importante que está passando em várias capitais do Brasil e não viria para Novo Hamburgo. Agora ele vem e vai ficar uma programação mais alguns dias, onde diz o que é importante nesses primeiros anos da vida. Então, eles apostam muito que, nesses primeiros anos da vida, tem coisas essenciais que precisam acontecer para a criança se tornar um sujeito saudável, um sujeito que se relaciona com as pessoas, que pode aprender, que tem desejo por viver. E um deles é o brincar. O brincar está nesse filme e naquilo que nós acreditamos e que nós estudamos como vital. Ele está... Como a alimentação é importante, o contato com outras pessoas é importante, o brincar também. Ele é vital para o desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa etapa da vida, que são os primeiros anos. E o outro evento que nós vamos estar então nos congregando com a Semana do Ambiente, que começa no dia 5, no Parcão, nós vamos estar realizando a Feira de Trocas de Brinquedos... Oh, é importante. ...com brincadeiras. O que significa a Feira de Trocas? Significa que nós estamos trabalhando com a ideia de menos consumo infantil, que as crianças não queiram comprar tudo o que é apresentado para elas, mas que ela possa trocar com um amiguinho ou com alguém que ela nem conhece, um brinquedo que ela brincou muito e agora está lá... Reconomicamente, o pai vai gostar. E ele vai trocar com outro que pode trazer alegrias também. Então, é a primeira Feira de Trocas que existe já um projeto bem grande. Tem a psicóloga Patrícia Spindler, que vai estar coordenando. Ela já tem mais prática com esse trabalho. A primeira troca de brinquedos que a OMEP realiza no Parcão, 5 de junho, das 2 horas da tarde às 5 da tarde. Sábado, 5 de junho? Sábado é o cinema, então, que nós vamos trazer o filme, e 5 é domingo. 5 de junho, domingo, que horas? Das 2 às 5, nós vamos estar fazendo a troca e fazendo brincadeiras também, fazendo interações, fechando, então, a Semana Municipal do Brincar. Regina, alguma consideração final que estou observando que você passou a folha? Isso, eu estou confirmando aqui e chamando a atenção também para essa programação de domingo, porque ela encerra, ela marca o encerramento, então, da primeira semana do Brincar, mas ela também abre a Semana Municipal do Meio Ambiente com uma programação intensa lá no Parcão, ao ar livre, convidando as pessoas a virem para a rua, a brincar em contato com a natureza, entre famílias, e reforçando isso que a Rosane muito bem colocou aqui, o foco, a intenção toda dessa semana é marcar a ação de brincar, a relação que acontece enquanto as pessoas que estão disponíveis para a brincadeira conseguem estabelecer. Então, não precisa comprar, não precisa pagar, o convite a brincar sempre é um convite gratuito, porque ele tem que nascer da vontade de brincar. Então, as pessoas estão todas convidadas a se fazer presente, a participar de toda essa programação, que está bem extensa e bem interessante. Está disponível para quem quiser conferir na página da Prefeitura, www.novoamburgo.rs.gov.br. www.novoamburgo.rs.gov.br. Isso, ali a gente localiza o banner da programação e toda essa programação que vai tomar conta da cidade, como a Rosane comentou antes, a partir do dia 23. E convidamos de modo especial, então, lá para o dia 23, lá na rua que fica entre as escolas Getúlio Vargas e Ernest Sarlé, no bairro Rincão, para uma grande rua de lazer com toda essa programação que a gente já falou. Que beleza. Regina Gomes, gerente da Educação Infantil da Secretaria de Educação da Cidade de Novo Hamburgo. Obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Muito obrigada, Zé. Obrigada a quem nos assiste. Mais uma vez, reforçando o convite. Rosane, alguma consideração? Eu lembrei agora que nós vamos estar com alguns profissionais também que não estão ligados nesse momento à instituição, que são profissionais da área da psicologia, profissionais da área do brincar. Nós vamos estar no Paradão, ali de Novo Hamburgo, bem no centro, fazendo intervenções, convidando as pessoas para brincar também, na quarta-feira de tarde. Quarta-feira. Próxima quarta-feira, então. Obrigado, Rosana Romanini, integrante da OMEP Novo Hamburgo. Obrigado pela presença. Nós, em nome da OMEP, agradecemos essa oportunidade também. E é um grande convite para que as pessoas possam se integrar nas suas casas também, brincando mais com seus filhos, podendo ir para esses eventos que estão disponíveis, como a Regina falou, e que nós possamos comemorar essa semana, se aliando às comemorações mundiais que vão ocorrer para a valorização da brincadeira. Obrigado. O programa Sociedade em Ação é isso, propostas para a mudança para uma sociedade melhor. Precisamos de uma sociedade melhor. E o brincar também faz parte desse processo de revolução dessa nossa sociedade. O programa Sociedade em Ação fica por aqui, dessa sexta-feira, em nome de Recanto Tropical Garden. Recanto Tropical Garden. Tudo para o seu jardim, na Avenida Vitor Hugo Cunz, 1386, bairro Hamburgo Velho, e no telefone de contato, 3097-4414. 3097-4414. Também, Estrebo Acessoria, na Rua 24 de Maio, 545, bairro Vila Rosa, no seguinte telefone, 3273-8880, 3273-8880. E também parceiro aqui do nosso programa, Chico Ferraz Automóveis, na Avenida Pedro Ádamos Filho, 3921, bairro Patranova, telefone de contato, 3065-1107. 3065-1107. Nosso programa fica por aqui. Retornamos na segunda-feira, 11h30 da manhã. Continue com a nossa programação. Beijo no seu coração. Pratique o bem sempre. Tá? Tchau.